O programa que se segue pode conter linguagem ou cenas suscetivas de ferir a sensibilidade dos espectadores. O programa que se segue com as pessoas de ferir a sensibilidade dos espectadores. O programa que se segue com as pessoas de ferir a sensibilidade dos espectadores de ferir a sensibilidade dos espectadores de ferir a sensibilidade dos espectadores. O programa que se segue com as pessoas de ferir a sensibilidade dos espectadores de ferir a sensibilidade dos espectadores de ferir a sensibilidade dos espectadores. O programa que se segue com as pessoas de ferir a sensibilidade dos espectadores. O que é isso? O que é isso?